Fala! Primeira vez que a gente conseguiu fazer esse vídeo. Juntos! Primeira vez que a gente conseguiu fazer esse vídeo. A gente tenta, sempre nunca consegue. E foi sem querer, sem olhar pro outro. Pois é. E se tá começando mais um, mais um, mais um, mais um, cara aí na cozinha... Seu programa de... Ah, cara... É arte, entretenimento, cultura, sujeira, bagunça... Eu gosto de lifestyle. É, mas isso realmente diz o seu. Isso realmente diz o meu. Vocês perceberam que a gente tá sentadinho aqui num clima de hipoteco? Por quê? Hoje a gente vai fazer o queijo frito empanado. Mas não é qualquer queijo e não é qualquer empanamento. Não, cara. Não é pra empanar em qualquer lugar. A gente vai empanar no tradicional farinha de rosca. A farinha de rosca. Mas... A gente tem Doritos. É um duplo empanamento, sendo que o duplo é Doritos. Sabe aquele Doritinhos que você fica lá na tarde, não sabe o que fazer, sobrou um pouco no saquinho? Crec, crec, crec. Molha esse cara na mão mesmo, pilão no cara. Joga aqui e você vai ver o que vai acontecer com esse teijo. Eu já comi esse teijo, né? É sempre assim. Vamos lá! Mozzarella, aquela pecinha de meio quilo de mozzarelinho. Uma quadradinha que vem retangular. Uma quadradinha retangular. É o quadrado mais conhecido como retângulo. E aí você corta em sticks. Em fatias compridinhas. No meio e várias vezes assim. É legal deixar ela mais grossinha para o meio não fritar tanto. Para ficar maciazinha. Exatamente. E aí você empana na seguinte forma, ó. Aqui a gente tem ovo, a gente bateu dois ovos com sal, pimenta e um pouco de orégano. É, porque a gente acha legal. Se faz assim. Melhor que ovo, ovo a gente coloca um oréganozinho e a pimenta do rem de pimenta a gente gosta. Pimenta a gente gosta demais. E aí meu, ovo. Ovo. Rosca. Farinha de rosca. Farinha de rosca. Ovo de novo. Dois ovos. Farinha de rosca de novo. Farinha de rosca de novo. Para dar uma reforçada. Dois na rosca. Aí ovo. E aí meu irmão. Doido. E aí a vida vai acontecer. Que coisa vai acontecer. É formador de caráter. E aí um amigo empana, o outro vai de um quanto a sujeira. O outro frita, todo mundo suja, todo mundo bebe. Liga a televisão, vê o jogo, o que está rolando. A gente já terminou de fritar. Muito importante. Tira a panela, tá? Porque aquele óleo está ente. Estava limpado. Você viu que estava marcado na alcinha? Estava ajeitado. Não. Eu deixo um prato aqui em cima para abafar e o calor residual terminar de derreter o queijo. Olha que coisa maravilhosa. Olha que espetáculo. Olha que sensacional. Olha o queijo saindo aqui. Beleza. Beleza. E aí eu vou colocar em uma cadequinha para a gente colocar e colocar uns molhos. Enquanto isso a gente vai tomar o que? A gente trouxe para vocês uma versão da Bohemia da cerveja Vit Beer da Bohemia, da Ambev. A Vit Beer é um estilo de cerveja que quase foi abandonada, no estilo belga. É uma cerveja com base trigo, tá? Essa aqui ela acompanha, na formulação dela, pimenta rosa. Inclusive o nome dela é Bela Rosa, tá? É uma cerveja que ela tem um baixo amador. Ela tem uma alta dentability. Na verdade é uma boa amadoria isso aí. Isso é mentidismo. É mentidismo. É o quanto você consegue beber dela. A Vit Beer é uma cerveja gostosa para beber. Usa um copo alto, um copo aberto para liberar bastante aromas. Se você cortar mais fininho, você pode também fazer tipo um sanduíche vegetariano. Hum, né? Ele pode ganhar proteína, né? Pode fazer com uma ciabata, fica bacana. Vamos fazer umas fotos com ele depois, com uma ciabatinha, com ele dentro. Olha que delícia. Moçada, eu acho que nós vamos ficando por aqui, comendo bastante. Eu já fiquei. Eu já fiquei. Cuidando do nosso corpinho, né? Ganhando massa. Inscreva-se. Inscreva-se no Youtube. Nosso canal no Youtube. Recebe as receitas antes de todo mundo no seu e-mail, tá? O link para você assistir. Facebook, Twitter e Instagram. Segue a gente lá. Manda mensagem para a gente, manda foto, participa aí do programa. O projeto é só. Cara, contribua para o nosso existir, né? Compartilhe com seus amigos, acho que isso é legal. Compartilhe o vídeo. E clica. Compartilha também, né? Compartilhe um queijinho. Qualquer dúvida, manda para a gente que a gente responde, né? A gente faz aí um blogzinho de resposta. A gente termina de comer e responde. É, depois, né? Tchau, gente. Valeu.